Bom dia, gente! Hoje é terça-feira e não liguem pra minha carne, pro meu cabelo. Eu estou na estrada indo pra Itupéba e hoje eu tenho muita coisa pra fazer. Eu tenho vários vídeos pra gravar e pra deixar gravado pra vocês. Tenho alguns posts, tenho e-mail pra responder, comentário pra responder. E hoje é aniversário da minha mãe, então de noite a gente vai sair pra jantar. E como eu não passei o dia dos pais como meu pai, a gente vai aproveitar esse dia pra jantar todo mundo junto. E é isso aí, tô na estrada, agora é cedo e eu tô dando umas piscadas fortes. Mas aí eu cheguei com a lei e falei assim, não, vou acordar, né? Porque é mal perigoso. Então é isso, quando eu chegar em casa eu volto a falar com vocês. Bom, eu cheguei em casa e eu fiz as minhas unhas, por quê? Elas estavam indecentes pra gravar vídeo e eu vou viajar amanhã, então não deu tempo de eu ir na manicure. Chegou o móvel do banheiro, antes era branco porque veio errado e agora tá na cor certa, que é um marronzinho. E aqui tá uma bagunça e os travesseiros estão sem o coiso de travesseiro porque tá lavando. E eu preciso arrumar tudo isso antes de começar a gravar vídeos. Acabou de almoçar, mami, é aniversário da mami hoje. Mami, como você se sente com 5.2? 5.2! Recalchutada, tô tentando dar uma recalchutada. Tá ali, e a gente acabou de almoçar e agora eu vou gravar vídeos. Tô gravando o vídeo, tô com metade do cabelo feito e a outra metade não. E é isso aí, hora de gravar. Vou gravar vários vídeos hoje e esse é o primeiro que vai ao ar ainda hoje. Então vamos lá. Bom, gente, eu gravei dois vídeos, mas um deles ficou sem foco. Eu vou ter que gravar de novo. E eu tô tentando editar o vlog de ontem, mas não sei por que o meu computador deu erro em algum dos vídeos. Tanto no Note quanto no computador grande. Então tô dando tudo errado e eu tenho pouco tempo pra gravar vários. Mas é isso, eu vou gravar de novo e depois eu volto pra conversar com vocês. Eu preciso gravar vários vídeos pra deixar já programado. Bom, eu fui gravar o vídeo das minhas fotos da adolescência que tá no meu HD externo. Meu HD externo resolveu não funcionar e aquele vídeo que eu gravei ficou desfocado e eu não consegui gravar de novo ainda. E eu subi o vídeo de como eu tô arrumando meu cabelo e muita gente não gostou e eu fiquei triste. E tem dia que... Ai, eu não consigo editar meu vlog porque nenhum dos computadores estão aceitando os vídeos. Ai, tem dia que as coisas não dão certo e não vão como planejado. Agora eu fiquei sem vídeo pra essa semana. Eu não sei o que eu vou fazer porque já tá escurecendo. E quando escurece eu não consigo mais gravar vídeo. Eu preciso arrumar minha mala pra amanhã e hoje na noite eu vou jantar com os meus pais. Que eles vão chegar daqui a pouco. Então, eu não sei o que eu faço. Eu arrumei minha mala, eu nem mostrei pra vocês porque eu tava na pressa. Eu tô levando essa bolsa porque ela é bem grande e ótima pra viajar. Aí aqui tem meu notebook e tal. Então eu tô levando essa, é a Louis Vuitton grande, a Neverfull. E essa mala. Eu tô levando uma mala média. A gente vai passar só dois dias lá. Então eu só precisaria de duas trocas de roupa. Mas eu tô levando essa mala média porque a Patrícia do Bem Patricinha, que mora nos Estados Unidos, trouxe o meu lustre que eu encomendei, que eu mandei entregar lá. E a gente vai encontrar com ela no Rio. Então tem que caber o lustre aqui. Por isso que eu tô levando essa mala. E é isso. Agora estou indo pra São Paulo. Meus pais estão no outro carro porque eles vão voltar pra cá ainda hoje. A gente vai jantar. E meu carro tá com probleminhas. Então eu vou pra São Paulo. E acho que amanhã minha avó vai levar pra mim no mecânico, na concessionária. E aí eu não sei porque esse final de semana a gente tem que viajar pra buque. E meu carro tá muito ruim. Tá com algum problema no motor. Mas é isso aí. Estou esperando meus papis porque tá escuro e eu tenho medo de pegar a estradinha, como eu já falei pra vocês. Olha quem tá aqui. Ai, a fedocinha da tia. Ai, que fedor. Ela tá fedidinha. Ai, que fedor. Que ela foi no mato. Meu Deus. Ai, que gostosa. Que louca. Que maluca. Que maluca. Que a gente vai deixar a Amora na casa da minha tia. Porque a minha avó tá aqui. Ela vai ficar na avó, né? Eu não sei se ela agora... Eu acho que ela vai acabar ficando aqui na tia. Ai, você vai brincar muito com os priminhos, vai. Vai brincar muito. Ela faz muita bagunça com eles. Volta bem cansada pra casa. Talvez, talvez. E ela tá bem cansada hoje já, tadinha. Talvez, talvez. Mas só dois dias. Quinta eu tô de volta pra te resgatar, minha princesa. Bom, adivinha onde a gente tá? Na Universal Studios. A gente tá no aeroporto de Guarulhos. A gente vai viajar hoje? Não, não. A gente veio jantar. A gente veio buscar alguém que vai viajar? Não. A gente veio jantar. Porque abriu o Olive Garden aqui. E a gente gosta muito. E a gente é pronto. E tem esteirinhas, olha. Você não precisa andar. Você fica parado. Coisa de gordo. Você fica parado esperando chegar lá. Né? Gente, estamos chegando. E deixa eu explicar. Isso mesmo. A gente veio pro aeroporto comer. Só pra comer. Porque o Olive Garden é um restaurante que vem nos Estados Unidos de comida italiana. E é muito, muito bom. A gente ama. E o primeiro que abriu aqui no Brasil foi no aeroporto de Guarulhos. Então a gente veio conferir. Qual é esse prato, Fabinho? Steak e gorgonzola Alfredo. Muito bom. Melhor. Chegamos na casa da Fabi. E eu vou passar o meu blazer. Já passei o vestidinho que eu vou usar amanhã. Nesse treco aqui da Valita. Como chama, Fabi? É... Vaporizador de roupa. E a Fabi já fez um vlog. Fabi, filma aqui pra mim. Um vídeo sobre ele. É, uma resenha. Segura aqui. Ah. Olha. Para. Pronto. 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 O que é isso?